Olha, o que é mais bonito? O importante não é o que é bonito. O importante é que a gente tirou um negócio, que tinha aqui dentro. E eu falei, doutor, eu vou lá pra praia do Forte pra respirar esse ano. É o prefeito José Bonifácio chegando para a coletiva de imprensa do engenheirador, né? Agora, secretário de governo, Davi Sousa. Vai se encontrar aqui alguns representantes da imprensa. Tudo pronto. Tudo pronto pra início da coletiva de imprensa de Davi Sousa. Davi, Davi que acaba de chegar, hein? Davi, uma palavrinha aí. Meu amigo, faz aí uma prévia pra gente dessa coletiva. Não, a coletiva é pra gente fazer uma prestação de conta do mandato. Aí, chamei o Jânio, o Zé, pra gente no finalzinho falar um pouquinho de como é que vai ser essa nova missão aí da Secretaria de Governo. Da Secretaria de Governo. Boa sorte pra você, meu amigo. Amém, obrigado, obrigado. Obrigado.